Driblar os obstáculos da economia é sempre um desafio, ainda mais para quem é empreendedor. Além de arcar com os impostos, calcular o preço de mercadorias e serviços e não repassar os valores, são a rotina de muitos, né? E para não perder clientes por causa da inflação, empresários de muitos segmentos se reinventam. A reportagem está aqui, pode balançar. Os MEI microempreendedores individuais foram os mais impactados pelo reflexo da alta dos preços dos insumos. A Natália trabalha com cosméticos há pelo menos nove anos. Ela ia para a casa dos clientes fazer os trabalhos dela. Agora, a empresária decidiu ter o próprio espaço para dar mais conforto a eles, mas também acompanha de perto o acréscimo dos produtos. Por outro lado, tenta adotar estratégias para não perder os clientes. Trabalhando como autônoma, a gente não tem tanta despesa, né? Você não tem um aluguel, não tem água, não tem luz. E agora, como empresária, eu já tenho toda essa outra questão. Então, para poder não repassar tudo isso para o cliente, principalmente esse ano de 2022, que tudo teve um acréscimo muito grande, às vezes a gente faz uma compra, daí 15 dias você vai fazer a mesma compra, já teve um acréscimo bem grande nos produtos. Então, para não passar tudo isso para o cliente, eu tenho tentado agregar valor ao meu trabalho. Então, a gente tem algumas prestações de serviço na loja também, e a gente tenta proporcionar uma experiência agradável, o máximo possível para o cliente, para que ele não olhe tanto o preço, mas sim o valor do atendimento e do local onde ele está. A empresária teve outra visão, trabalhar com vendas não é o suficiente, e decidiu inovar em outro trabalho. Visando, vendo toda essa mudança do mercado, eu estou vendo que só trabalhar com vendas não é o suficiente. Então, mediante isso, eu procurei trazer algumas prestações de serviço. Então, o meu último passo agora, eu fiz um curso de micropigmentação, é a nanopigmentação, na verdade. Eu fiz com uma das maiores escolas do Brasil, é a única que é reconhecida pelo MEC. Então, aqui em Valadares, esse tipo de trabalho que eu vou prestar, eu ainda não tenho ninguém que tenha esse curso. O Diogo também tem uma empresa. Ele disse que tudo começou pelo incentivo da esposa com a proposta de obter uma renda extra. Mas, para isso, precisou se qualificar e planejar. Com essas práticas, os negócios expandiram. Na contramão da inflação, foi preciso adotar medidas. A loja começou com a ideia de eu conseguir comprar algo mais em conta. Eu falei com ela, então eu vou começar a procurar produtos mais baratos, tentar comprar no atacado, para a gente poder diminuir o custo. E aí a gente conseguiu. Eu procurei, achei os fornecedores. Como ela já ministrava curso e a gente já tinha alguns clientes, com esses produtos que eu comprava mais em conta, eu comecei a montar kit. Então, as meninas já saíam formadas e com os produtos para trabalhar. E a gente foi agregando essa ideia aqui no negócio, né? E aí eu passei de ministrar o curso, atender as clientes, vender o produto para as meninas que faziam o curso e eu comecei a expandir também para as outras designers que já tinha na cidade. Para tentar driblar os reflexos negativos da alta dos preços dos produtos, os pequenos negócios precisaram traçar estratégias, como por exemplo, reduzir no estoque, inovar nos processos e diminuir o mix de produtos e serviços. O aumento nos preços tem como consequência os repasses dos valores para o consumidor final, como explica a assistente da unidade empresarial do Sebrae Minas. Isso aconteceu de fato com os pequenos negócios, seis em cada dez aumentaram os preços dos seus produtos. O setor que menos teve reajuste foi o de serviços, justamente por ele ter sido menos impactado, ou seja, eles mantiveram os preços. E o que contrariou essa tendência, o que mais contrariou essa tendência de aumento dos preços foi o da construção civil, que teve maior índice de diminuição de preços. Doce. Doce.